Música Começa o jogo! Final da Champions! Bom sucesso e goita caixa! Pô, filmar assim é muito mais fácil, cara, do que eu ficar segurando o celular. Que isso, Bandeirante, o canal da Copa! E cola verde! Música 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 É porque o botão foi pra entrar Bandeirante, o canal da Copa A Copa agora é da palheta, né? Pois é, é isso que eu falei Na mesa amaldiçoada E que isso? Disse que ia fazer e fez O empate não é bom pra mim Tudo bem pra mim Tô falando, cara O Jefferson só joga bem contra mim Não, o que você me joga bem? Vem, não Cara, o Rodrigues inaugurou a nova era, né, cara? Antes do campeonato começar ele já tá chorando É o cara de pau, cara Troféu cara de pau a gente vai fazer, hein? O troféu cara de pau vai te dar Tá O Marcelo hoje já teve umas ideias aí Pra fazer o troféu cara de pau Ah, mas eu queria saber o motivo Ganhar beleza, mas por quê? Tem que ter uma iniciativa muito boa Vai ter na base pro troféu Troféu vai ter um... Um tronco Um tronco de óleo de peró 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 Vai, gente Gente, zero a zero O tempo tá tenso O professor quis jogar agora Porque eu já ia pra Santa Prima, entendeu? Se ele jogasse depois do campeonato, aí que eu... Não, mas a gente tava jogando, né? Eles passaram a noite jogando, rapaz Você não entende como é que é o esquema lá? Mais ou menos o que o Rodrigues fazer aqui hoje Pô, rapaz, não espalha Que coincidentemente... Criatividade pra putaria aqui é uma foda Você tem visto o Gregório? Lembrei dele agora no celular Rapaz... Que isso? Eu falei com ele essa semana Eu falei assim Oi, bicha Aí ele respondeu O Greg deve tá agora na alguma delegacia Pô, ele deve fazer aquele torneio do duplo aí, senhor Sim Dos times, né? Dos times Agora tricolor tem aqui O Gel Carlos Vai ser o Wilson O Gel Carlos e o Wilson Não Gregório O Gregório É... Ah, tem um... Quem mais é tricolor? O Patrick O Patrick é tricolor O Rampone Rampone é tricolor, né? Queima o Luciano Vai ser o Luciano Aliás, ele tricolor pra cacete Ele vai ser o Vasco Ele vai ser o Vasco Não, acho que não O Vasco tem você Tem o Fernando Tem o Maurelia Tem o Isaac O Marcos Paulo Tem o Isaac, o Marcos Paulo pra gente Pra cacete A Batapouco só tem aí o Daniel Dudu Ah, é Dudu O Dudu é Batapouco Cláudio Cláudio Olha a última É... A torcida perdeu 10% né? O falecimento com a BN É, exatamente A gente vê o buraco do Engenhão, inclusive Vocês estão com inveja Seu Fogo vai ser vica pra andar a Série P Rapaz, se o Botafogo fosse esperto É ganhar uma grana com o Flamengo Alugando o Engenhão pro Flamengo Não vale a pena, cara A depredação A depredação A depredação Que vocês vão fazer lá Não ia pagar Então, o São Januário O Flamengo é alugado O Flamengo é alugado O Flamengo tá ganhando tudo Fica o estádio lá Vazia as moscas Rapaz, zero a zero Um jogo horroroso Bom sucesso Igual Itacás Pô, professor Do território das fãs Meu Deus do céu Pera aí Deixa eu ver aqui É o que? Prorrogação, né? Bota o que? Pausa Pode começar Um, dois, quatro, cinco Se prepara Tô sentindo que vai ser gol Tô sentindo que vai ser gol O goleiro Por quê? Por que? Por que poderia? Porque tá dentro da área, porra O goleiro é só na pequena área Batou no goleiro? Não Nada Não tem 500 anos Sabe a régua Tá ganhando o jogo Rapaz, isso é tática de argentino Tá querendo levar pros pênaltis Eu já vi isso Tá consultando livro de régua Deixou o botão de cabeça pra baixo pro adversário virar e não chutar no final Não E agora tá assim Tá até difícil de jogar O que? Não tem gol Eu quero pênaltis Tô na fase que tudo é gol, tô jogando todo mundo. Se você der a zero, eu quero dizer que você vai ver tudo bom quando eu chutar. Tudo bom, cara. Eu vou ter ganho com um gol que não fez com isso. Sabe, eu não tenho só disso, meu bolinho. Não é assim, todo mundo sabe. Muita gente ficou com isso. Foi tido em cima de quem? O N.A. Ah, então eu fiquei. Corre, eu chutei, cara. Cara, ele tá muito chato com essa história agora. Cara, o goleiro dele tá junto em cima do Tadinho, né? Eu achei que não tinha entrado, acho que eu até te perguntei, eu falei, entrou essa bola? É, pra mim tinha entrado. E ele, o Laniac, foi. Ele não falou nada? É o que eu falo, se ele tivesse falado na hora, a gente teria parado tudo e visto na filmagem. Mas ele não teve dúvida. É, exatamente, ele não teve dúvida. Não, pra ele... Ele repos muito rápido, cara, o Tadinho. Porque se ele fala, eu tô na dúvida, a gente para tudo e vê. Ah, nenhum problema, a gente já fez isso antes. Não, eu não falaria, cara, eu não me pararia, não. Aí de repente você daria o lance pra ele, inclusive. Sim, se ele questionar, eu não sei. Te conhecendo como eu conheço. Eu falei, não, cara, eu fiquei com dúvida, só que se ele foi muito rápido, eu falei assim, a dúvida precisa ir rápido. Porque se ele acusou... Agora, hein, vai dar certo. O outro fala, vou lá, só que não foi bom, e ninguém falou, acho que não foi. Não, e ele tá no ângulo, cara, que melhor dá pra ver isso. No final, exatamente, a dúvida foi minha. No final, eu não comentei, puxado o projeto, assim. Ah, eu vou te falar, eu achei estranho. Tem um dia que eu não vou entrar, sim, já teve um lance, eu chutei, mas eu não gostei, mas eu não gostei. Então, assim, como é tanto lances que eu vejo lembro, que é, assim, para interpretar, de análise. Então, é gostado, mas sim, nem tem chute, entendeu? Até porque se eu tivesse que prejudicar alguém, eu ia te prejudicar. Agora, detalhe, cara, seria empate o jogo, então. Não, eu fiz um gol no final ainda. 4x2. Sendo que o primeiro gol do Oliac foi irregular também, bateu no... Sim, mas vamos fingir que o gol... Então ficou elas por elas. Exato. Eu acho que ficou elas por elas. E eu acho que nem olhando a câmera, daria pra ver na velocidade real. Eu não falo mais nada que eu erro. Eu não consegui fazer isso aqui, cara. Ah! Vai para os pênaltis, a pelada! Peraí, peraí, peraí. Ah, esse aqui é o... Peraí, peraí. Só depois pagando para pensar como é que se atrapalhar a filmagem, aí tu avisa, hein, Jair. Ih, o goleiro defendendo. E o goleiro defendendo, jogando uma final com o Marcos Paulo, ele fez um gol com a nossa sorte. A sorte é que eu ganhei, agora passamos em 4x2. Teve um título do falecido Claudio que foi assim também. Tem perda, tem que ter um gostinho ruim, tem um gostinho ruim. Mas é aquele negócio, cara, é um lance errado, mas passou muito atendido. É, acho que é, faz parte do futebol, faz pesado. E o gol! Aleluia! O gol, o gol fica virado normal, cara. É, exatamente, eu faço isso aqui. Ele não está acostumado. A torcida é do professor, hein? Toda. Total. Ele costuma ganhar mais estupendo, tipo. Calma aí, calma aí, a Trevi está lá atrás, cara. É, a Trevi está prejudicando. Os caras aí, pô. Está prejudicando. Pô, a Trevi lá atrás prejudica mesmo no corte. A torcida já começa a soltar fogos. O que é isso? Pisou. O Mosquito botou a mão na trave e ferrou, cara. Amaldiçoou ela. Eu estou passando com o professor, pô. O professor é futebol com o mundo, pô. Então a gente tem que começar a atrapalhar o Jefferson na hora que ele for chutar. Se dá tempo, pô. Pô, você prepara o goleirão antes do cara preparando o pão, pô. Ele é foda, eu já conheço. E aí, deu certo. Ah, material. Se ficar empatando eternamente aí, pode bater esse goleiro? Ah, é esporte Guarani, cara. Se importa, quando a gente não tem três toques pra ajeitar. Aí o esporte que é legalista, né, até hoje não disputou o módulo amarelo. Eu estou esperando lá o final terminar. Ai, que cagada. Pegou e entrou, cara. É uma merda, Jefferson. Puta que marido. Esse goleiro não é de chumbo, não? Não, calma aí. Mas quer um botão antes de entrar. Não, ele não pode. Não vale, então não valeu. Por quê? É disputa de pênalti, cara. Ah, não tem rebote. Se fosse um pênalti comum, poderia. Essa foi aquela que ele levantou pra comemorar, a bola entrou. Então foi anulado. O jogador foi e fez um gol. É, bateu no goleiro assim e empurrou. Pode. É igual ao futebol. Só se o goleiro tivesse defendido e o Dadinho rodou piado e entrado. Sem tocar no botão. É, mas pegou no botão. Pegou, então não pegou no gol. Um a um. Ou seja, se fosse um lance normal, valeria no jogo. Seria até muita cagada. Seria muita cagada. Não parece, né? Ah, sim, não. Não, não pode. Antes do Miller ia dizer que era o Varese. Aí seria dois toques. Corta mais. Corta mais, professor. Estava chutando com botão colado no Dadinho. Fecha o olho e chuta. Então tem que cortar mais. Então um dedo de distância do Dadinho, professor. Estava chutando com o Judão. Não, mas é verdade. Como sofrer esse goleiro do Jefferson? Corta mais. Esse goleiro de madeira do Jefferson. O último. O goleiro é maior, né? Maior, com certeza. É o teu último, Jefferson. É? É. Olheiro de nove centímetros, pô. Não pode. Quem diria, né? Nove centímetros, isso é grande. Agora é com o Messi. Agora é com o Messi. Não fala isso não. É o pior que o Messi achou. E perdeu, né? Porque o crack sempre perdeu. Não começa. aker do Jefferson. Muita emoção. Catimba do Jefferson. Está que nem o Adadão, desse estilo do antigo. Eu ia falar, faz peguei o hormônio, Hortência!